Vai chegando que tá começando mais uma correção do Enem aqui no Puxa Língua, seu canal com aulas de português, redação e interpretação. Eu sou Samu Marques, seu professor particular que está aqui com você no YouTube, todos os dias trazendo conteúdo legal pra você. Se você quer estar sempre acompanhando o nosso conteúdo, já se inscreve aí, tem um botão vermelho bonito, você clica lá e se inscreve. Também você pode participar, seguir, se inscrever nas nossas redes sociais pra você não perder nada. Em todas as redes sociais a gente tá e tem sempre uma coisa interessante por lá pra você. Bora então pra questão de hoje? Vamos lá então! Chega na vibe! Muito bem, hoje nós vamos corrigir a questão número 12 da prova azul do Enem 2020 impresso. E essa questão ela é equivalente, a questão 20 na prova amarela, 21 na prova branca e a questão 32 na prova rosa. Vamos abrir nosso espelhamento pra gente ver que questão é essa. Aí está a questão número 12. Nós temos dois textos, então provavelmente é uma questão que vai pedir pra você relacionar os dois textos, ok? Simples assim. Vamos ler o primeiro texto? O primeiro texto é uma poesia bonita, olha só, vamos ver o que que é. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Opa! Você já ouviu isso em algum lugar? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Eu cantando não sou legal, mas vamos continuar lendo então, ó. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é o matita pereira. E aí nós temos, como eu sempre falo pra você ler a letra miúda. Leia, você já aprendeu no desenho do pica-pau, que você tem que ler a letra miúda sempre. Então, tá aí a letra miúda pra você, olha só. Tom Jobim, Águas de Março, são as águas de março fechando o verão. Nós estamos em agosto e ainda tem água rolando aí, num monte de lugar, tem neve, tem gelo, tem frio. Então, Tom Jobim, Águas de Março. E aí está no disco, o Tom de Jobim e o Tal de João Bosco. Disco de Bolso, Salvador, Zen, produtora, 1972. 1972 é um fragmento, quando fala fragmento é porque pegaram só um pedacinho do texto e colocaram aí pra você, não é o texto inteiro. Vamos ler o próximo texto? Vamos ver o que fala o texto 2. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo. Nada vem do nada. Ou como diria Faustão, nada se cria, tudo se copia. Você vai entender. Pra ninguém, nem mesmo para Tom Jobim, nada vem do nada. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao fim dar da chuva, quase à entrada do outono, quando a terra em sede, requeimada, bebera longamente as águas da estação. Tá vendo que tá falando das águas de março e tá falando da entrada do outono, quer dizer, no fim do verão, quando o verão termina, entra o outono. Você tem que ter uma boa noção de geografia e saber que em dezembro começa o verão, termina em março, em março começa o outono, termina em junho, em junho começa o inverno, termina em setembro, em setembro começa a primavera e termina em dezembro. É essencial você saber esses pequenos detalhes, porque te ajuda, assim, você pensa que, ah, uma culturinha, uma coisinha que eu vi aqui e ali, acaba te ajudando mais cedo ou mais tarde. Olha só, vamos continuar lendo. A outra, né, nós temos duas influências. O texto já falou aqui que são duas influências, ó, duas fontes. Deixa eu fazer a marcação pra você aqui. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. Então, tem duas influências pra criação da música Águas de Março. A outra é um ponto de Macumba. Olha que interessante. Gravado com sucesso por J.B. Carvalho do conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo. Combinar Olavo Bilac e Macumba já seria bom. E realmente é interessantíssimo, né? Mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. E vamos ver de onde que saiu esse texto. Esse texto é de Nesrovisky, o samba mais bonito do mundo, in. Três canções de Tom Jobim. São Paulo, Cossack Knife, 2004. É de onde saiu esse texto. Olha só. Vamos observar aqui o enunciado da nossa questão. Mas antes do enunciado você sempre sabe que você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações pra você não perder nenhuma aula nossa. Nós estamos aí todo dia de segunda a quinta pelo menos com questão do Enem. Na sexta às vezes tem questão do Enem também. Às vezes tem assuntando, aquele nosso dia de conversar sobre assuntos aí do dia a dia. E no sábado e no domingo tem sempre uma aula pra você de redação, de interpretação e de gramática, tá bom? Então se inscreve no canal. Agora vamos ler o enunciado da nossa questão. Olha só. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o que o texto 2 faz? O foco então está no texto 2. O texto 2 é que é a chave da questão. Então vamos prestar atenção aqui que ele mesmo fala no texto 2. Eu tenho toque, gente. Meu perfeccionismo, eu marquei ali, passou um pouquinho pra letra D, eu tive que apagar e fazer de novo. Ó, ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, quer dizer, ao mostrar de onde que aquele poema, aquela música bebeu na cultura brasileira, o texto 2 destaca o quê? A letra A diz o seguinte. O diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Olha só. Nós temos aí um diálogo entre um ponto de macumba. Vou até marcar pra você aqui no texto também. Um ponto de macumba. E nós temos o diálogo do texto com Olavo Bilac. Olha só como que são duas coisas da nossa cultura e totalmente diferentes. Olavo Bilac, poeta parnasiano, escreveu um dos nossos hinos que representam o nosso país. E nós temos um ponto de macumba que é algo muito representativo do nosso país também, ligado às religiões de matriz africana. Interessantíssimo. Duas fontes do nosso povo. Duas fontes do nosso povo. Então, eu acredito, na minha visão, que a letra A é a mais correta. É um diálogo que a letra estabelece entre diferentes tradições da cultura nacional. Vamos ver as outras alternativas pra gente validar a letra A. Às vezes, no Enem, eu entendo que você não vai ter tempo de fazer essa análise das outras e você já vai ter que marcar de cara a letra A. Mas, já que nós estamos com tempo aqui, vamos analisar a outra. Vamos tirar a prova dos nove aqui. Olha só. A letra B fala o seguinte. Singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. Olha só. Eu sou suspeito pra falar, mas eu não vejo o ponto de Macumba como uma referência erudita. É uma referência mais popular. Todas as referências que estão ligadas à religiosidade acabam sendo referências mais populares. Não importa qual religião seja. Porque a religião é um coletivo de pessoas das mais diversas culturas, das mais diversas origens socioeconômicas. Então, é mais popular. Então, eu acredito que essa eruditas aqui não está caindo muito bem nessa alternativa e está invalidando essa alternativa. Então, referências eruditas em populares. Não. Nada a ver. Na letra C, o caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística. Essa C você já elimina de cara, porque o próprio texto fala que não tem. Tem uma inovação no processo. Mas, nas ideias, não existe inovação porque ele busca ideias em várias fontes para eu poder criar a obra dele. Letra C. A relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade. Bom, eu não vejo a letra promovendo uma relativização. Eu vejo que o texto 2 mostra que a letra tem influências diferentes e não que isso deixe de ser original. É uma forma de originalidade. É você saber pegar elementos ali e criar uma coisa diferente em cima e também ser original em cima disso. Por exemplo, as pessoas que são estilistas, que desenham roupas, por exemplo, às vezes elas pegam coisas que já existiam em outras épocas, readaptam com elementos atuais da cultura atual e fazem um estilo novo. E isso é original. E tudo que a gente vê de modernidade, os próprios telefones, carro, ele sempre tem elementos de coisas antigas para poder serem originais. Então, não vejo que a forma de você pegar elementos de outras fontes tire a sua originalidade, não. Então, vamos riscar também essa letra D, que não está cabendo muito bem aqui no nosso processo. Acabei riscando a E também. Olha só. Letra E. Resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo público no país. Eu não sei bem a questão da música, do poema do Olavo Bilac, de ser muito conhecido ou não. Mas eu imagino que eu não sou de uma religião de matriz africana, mas eu imagino que o ponto de Macumba citado deve ser conhecido por muita gente, porque está ligado a uma religião. E religião, geralmente, tem muitos fiéis, muitos adeptos. Então, não vejo que sejam obras pouco conhecidas pelo público no país, não. Então, eu acho que a questão que fica mais profunda, a resposta mais profunda para nós, é realmente a resposta exposta aqui na letra A. É o diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Então, está aí a resposta para a nossa questão de hoje, da nossa correção do Enem. Eu espero que você tenha gostado de mais essa correção do Enem. É o que eu sempre falo, essa é a minha forma de ver como profissional da área de letras. As questões, a análise das questões. Tem muita gente que promete em cursos de interpretação de texto A, B ou C, para você aprender a interpretar. E não tem como, você só aprende a interpretar interpretando e vendo interpretações. Então, se você gostou dessa interpretação, continue vendo as outras no canal, mas assista também as interpretações da mesma questão por outros professores, porque você vai ter visões diferentes das minhas também. Isso vai ajudar no seu processo de formação da sua capacidade de interpretar um texto, tá bom? E você já sabe, você tem que se inscrever no canal, para você estar sempre por dentro das questões que nós trazemos aqui. E olha aqui, a gente sempre gosta de mostrar para você que existem outras fontes também, e não só a nossa. Então, se liga aí, porque dá essa ajuda para a gente, para a gente continuar trazendo esse conteúdo para você. Se inscreve e ativa as notificações, e a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. Até lá! E a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. E a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. E a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. E a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. E a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. E a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. E a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. E a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. E a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. E a gente volta em breve com mais uma correção do Enem. A CIDADE NO BRASIL